Alô! Fala aí, mano. Não, não tô podendo falar agora no telefone, não. Vou começar o show, mano. Eu tô aqui em São Paulo. Pode crer, porque tá bosta. Não, você não tá ligado, minha mulher veio. Ela tá na produção, cheia de gostosa na plateia, minha mulher veio, mano. Vou comer ninguém. Como é que é? Esperar ela dormir no Bahamas. Mas tá aberto ainda esse bagulho? Mas não é caro. Ah, tem desconto no santo e ingressos. Sei lá, mano, o que que é. É que eu cansei de fazer show, é foda. Sempre tem um cara que filma, bota no YouTube, a gente tem que ameaçar a família, mano. E eu descobri que eu não gosto de gente, tá ligado, ser humano. Eu não curto, mano. Eles fedem. Juro, se eu pudesse, eu cagava na cabeça dessa plateia inteira aqui, velho. Opa. Pera aí, acho que o microfone tá ligado aqui, velho. Queimei meu filme. É, é. Senhoras e senhores, recebam com muitos aplausos o comediante que mais ama a sua plateia no Brasil. E lembramos a todos que não é permitido filmar, fotografar ou usar o telefone celular sem autorização prévia da produção do espetáculo. Ladies and gentlemen, you are in the wrong place. This show is in Portuguese. So, if you brought your teléfonos, put in your asses and go fuck your mothers. And now, e agora? Queimando o filme com Fábio Rabin. E aí, São Paulo, beleza? Que bem. Que legal, hein, mano? Que legal, que vocês vieram, hein, mano? Você vê, logo no começo da gravação do DVD, o que eu fiz? Eu vim com a blusa cinza, tá ligado? Que é o que mais deixa sovaco. E aí, eu botei um papel no meu sovaco e caiu. Que bosta. Eu vou guardar, eu só vou suar desse lado. Cara, que legal que vocês vieram. Muito obrigado pela presença de todos. Desculpa o atraso. Bem-vindos à gravação do meu DVD, viu, mano? Deixa eu começar perguntando uma coisa pra vocês aqui. Quem aqui já viu o meu show? Levanta a mão, por favor, pra eu ter uma ideia. Sete pessoas. Você vê que pouca gente retorna. Quem aqui nunca viu stand-up comedy? Tá vindo pela primeira vez aqui hoje. Levanta a mão. Cinco pessoas, sete, oito. Com você, nove. Cara, legal, vou explicar o que é stand-up. Internet, cês tem, sussa. Vou explicar o que é stand-up comedy. É o seguinte, é um comediante. Ou quando ele não pode vir, vem o eu aí mesmo. E a gente se apresenta exatamente assim. Com a roupa do corpo, sem cenário, sem maquiagem, sem figurino. Por quê? Porque é caro. A gente prefere gastar o nosso dinheiro com bebida e puta. E ser feliz, porque a vida é uma só, entendeu? Não, não tem nada a ver com isso. A gente faz aqui observações do cotidiano. Várias, como vocês vão ver ao longo desse show. E eu queria primeiro dizer que o meu sotaque é muito paulistano. Eu tô aqui na minha terra fazendo show. Eu queria saber quem é de fora de São Paulo. Levanta a mão, por favor. Pra eu ter uma ideia. Uma galera, ó. Vem muita gente. Vocês são da onde? Santos. Santos, mano. Santos é São Paulo, viu? Se sinta incluso, ó. Não é tão legal lá. Não é, mas é São Paulo. Sacanagem. É bem legal. Santos é muito legal. A plateia é boa, mano. Só tem uma coisa aqui no litoral de São Paulo, no geral, né? Santos, Guarujá, que é foda. São os caissara, né, velho? Os caras no mar pegam pesado com a gente lá. Eu gosto de pegar onda, entendeu? Eu pego muito mal, mas eu pego, mano. E uma vez eu caí lá num canal lá em Santos pra pegar onda. Meu, moleque folgado, cara. Moleque chegou comigo e falou, sai daqui, seu merda. Seu palhaço, não sei o quê. Sai da água, mano. Eu fui a porrada, velho. Juro, desculpa. Eu nunca vi uma criança de cinco anos tão folgada. Moleque palhaço, velho. Tem mais alguém de fora de São Paulo? Levanta a mão. Você é da onde? João Pessoa. Isso é fora de São Paulo. Tá vendo? Isso é fora do Brasil, inclusive. Bem-vindo, hein, mano? Tá morando aqui? Mano. Sua vida é um inferno. Não, tô brincando. Manaus é um lugar muito legal. Pô, fiz vários shows em Manaus, mano. Manaus é muito louco, velho. Eu cheguei lá, o que acontece em Manaus? É o calor do cão, não é verdade, mano? É muito calor, assim. Eu falei, mano, como é que eu faço pra me refrescar aqui? O cara falou, pô, tem um rio aqui que você pode nadar. Vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque tem jacaré, piranha e um peixe que entra no seu pau e explode. Falei, mano, onde é o shopping? Vai da hora, Manaus. Um beijo pra lá. João Pessoa, não. Sacanagem. Quem mais? Quem mais? Fora de São Paulo, você é da onde? Tel Aviv. Oi? Tel Aviv. Puta merda, mano. Tem um cara de Israel aqui, velho. Você fala português, sussa? Que louco, hein, mano? Lógico, né? Não, eu entrei aí pra... Vim dar uma rezada aqui, né? Que da hora, mano. Você tá de férias aqui e tal. Casado com brasileira. Casado com brasileira. Fala bem, né? Parece aquele índio do pica-pau, né? Me pica-pau, ver um pouco de comida. É muito legal esse sotaque. Da hora, Israel. Bem-vindo, mano. Israel é um lugar muito louco, e agora você tá morando aqui, né? Porque é embaçado lá. Rolou uma guerrazinha forte. O bagulho é louco lá, mano. Já fui pra lá, mano. Tem tanta guerra lá que o mar que tem chama Mar Morto. E o outro é Mar Vermelho. É sangue essa merda. Rola uma treta forte. É muito louco, mano. Você sabe que eu sou judeu também, né, mano? E a sua mulher é judia? Ah, safado. Hã? A minha também não é. Mas a minha não é por uma falta de demanda. Porque lá, Israel, eu imagino que deve ter umas mulheres muito bonitas, judias. Aqui em São Paulo, meu irmão, eu vou falar com você. Todo mundo quer que eu me case com uma judia, entendeu? Mas a minha mulher é católica. Porque, mano, eu sou sócio de um clube só de judeu aqui. Não posso falar o nome pra aparecer no DVD, não tomar processo. E lá eu vou falar pra você que é de qualquer religião. Se um dia vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da visão do inferno, mano. Vai dar uma nadada lá, domingo. Você vai ver o tamanho das mulheres, mano. Elas se alimentam. Come muito, mano. Por quê? Porque elas sabem que a gente tem que casar com elas. Então, mano, foda-se. Tá só na beira da piscina, comendo uma lasanha, assim. Hum, um dia ele vai ser meu. Shalom. Vou não, mano. Prefiro uma muçulmana sem uma perna. Tem mais alguém de algum outro lugar aí fora de São Paulo? Você é da onde? Rio de Janeiro. Que da hora. Bem-vindo, hein, mano. Você não devia falar isso em São Paulo, mas... Oi? Eu não vou pro Rio, você veio até aqui. Obrigado pela presença. Você sabe que eu sou paulista meio avesso, né? Que eu gosto pra caramba do Rio. De verdade, eu gosto muito de praia. Só que tem um problema no Rio, que eu sou discriminado, velho. Porque eu sou o típico paulista. Então, eu tenho um pouco de pança e teta. E eu ando na praia, eu sofro um puta preconceito no Rio. Juro, eu ando sem camisa, no calçadão. Uma mulherada aquelas popozuda, olha pra mim e fala... Hum, teta, desencana. E o Rio de Janeiro é um lugar que todo mundo tá malhando, mano. Você chega lá, o Cristo tá se alongando. Mais tarde eu vou puxar o ferro. Enfiar a porrada nos caras que me enfiaram o prego, porra. O meu Cristo é o Frota, né? Tem mais alguém de fora de São Paulo aí que queira se manifestar, mano? Aí, de onde você é? Floripa, mano. Bem-vinda. Tá vendo? Floripa, galera da hora. É, porque acontece um fenômeno, mano. Que você vai indo pro sul, a galera vai ficando bonita, né? Não que no norte seja o contrário. Eu não falei isso aí. Vocês que pensaram. Mas Floripa é impressionante, mano. Eu fiquei louco. A primeira vez que eu fui pra lá, eu bati o carro olhando pro mendigo. Falei, que animal. A ilha da magia, né, mano? Harry Potter trabalha na casa do pôr de queijo. Muito louco, mano. Muito legal conhecer vocês. Eu sou daqui de São Paulo. Essa é a minha terra. Essa é a nossa terra, mano. São Paulo. A terra do estresse, né, velho? O trânsito em São Paulo é que nem a minha vida sexual. Parada, velho. Não anda nada. Nada acontece. As pessoas ficam putas. E rola preconceito no trânsito. Eu vi o motorista de ônibus fechando o cara do carro. O cara, meu, ficou muito louco. Sabe? Ele abriu a janela assim e falou, Mano, é por isso que você vai ser motorista de ônibus. Pro resto da sua vida. Falei, mano. Mas que praga. Imagina o cara com 90 anos dirigindo ônibus. Porra, eu não devia ter fechado ele. Agora eu vou morrer no busão. Porque o trânsito é um lugar que dá muita raiva na gente, mano. Você vai ver. Você vai perguntar alguma coisa no trânsito. Você fala, por favor. Eu queria chegar no shopping Eldorado. O cara fala, vai reto toda a vida. Você fala, mano, você acha que eu não tenho nada melhor pra fazer, velho? Viver numa reta, caralho. O trânsito é foda. E aqui em São Paulo, né, rola uma coisa, porque é a terra dos negócios, né? Então pintou o trânsito, vem nego vender coisa pra você. Só que eu não quero comprar nada. Eu tô no trânsito, eu não tô na Disney, velho. A única coisa que eu quero comprar é um atalho pra ir embora. O cara vai me vender, sei lá, amendoim no trânsito, velho. Vou ficar parado de pau duro. Agora sim, vou dirigir sem a mão pra dar uma relaxada. Não é o meu caso. Você percebe que você tá muito tempo no trânsito quando no mesmo farol aparece o mesmo vendedor de bala pela quinta vez. Você fala, Wellington, não quero, mano. Já deu tempo que você conheceu o cara, né? São Paulo é foda em trânsito, até na rua sem saída aqui. E tem uma profissão, cara, que, né, teoricamente ajuda a gente no trânsito, eu não sei, que eu não consigo entender, que é o CET. A gente chama aqui em São Paulo, é o guarda de trânsito, né, no resto do Brasil. Eu não consigo entender a vocação do cidadão pra ser guarda de trânsito, juro. Falando sério. Porque você pergunta pra qualquer jogador de futebol como é que ele começou, assim, ele vai falar a mesma coisa. Fala, não, quando eu era pequeno eu cabulava a aula e ia jogar bola, né? Aí você entende por que o cara não sabe falar e joga muito. Pega um cientista, ele fala, não, quando eu era pequeno eu cabulava uma aula e, sei lá, assistia a outra. Pega um guarda de trânsito, ele fala, não, quando eu era pequeno eu dedava todo mundo. Vai cabular a aula, eu anotava aqui Jefferson. Abulando a aula, né, mano? Você vai bombar de ano. E quando eu crescer eu vou ser guardinha. Pelo amor de Deus, desculpa se tiver algum guarda de trânsito aí. Ou assistindo DVD também. Anota minha placa, cuzão. Seus dedos duros. Tudo dedo duro, mano. Eu gostaria de fazer hoje um show mais longo pra vocês, não só porque é o DVD, mas porque, mano, eu não quero ir pra minha casa, velho. De verdade, minha vida acabou, velho. Não tenho o que fazer lá. Ano passado eu era feliz, porra, tinha 32 anos. Ainda morava com os meus pais. Vai fazer o quê também? Os caras não se mudam, mano. O velho gruda, cara. Eu falava pro meu pai, pai, o senhor não acha que tá na hora de você arrumar um asilo? Uma casa de repouso? Ele falava, não, a casa é minha. Eu falava, você não vê um caso, velho? Eu quero independência, mano. E eu virei pai, mano. É por isso que a minha vida acabou, mano. Os pais tão ligados. O que vocês acham que sofre mais na gravidez? É a mulher ou o homem? Pode falar, de verdade. Os caras são muito conscientes aqui. Eu acho que é o homem, no meu caso, assim. Eu vou explicar por quê, meu amigo de Tel Aviv vai concordar comigo. Porque eu sou judeu, mano. E com o dinheiro que eu gasto com a minha filha, é como se eu fizesse um parto mensal pelo rabo. A minha mulher reclama quando eu falo isso. Ela fala, não, mas eu sofri muito durante a gravidez. Eu vomitei durante a minha gravidez. Eu falo, mano, eu vomitei minha solteirice inteira. E é bom que dá uma limpada. É verdade, mano. As mulheres ficam também alteradas, né? Já ouviram falar de mulher que tem desejo de comer tijolo? Como é que você satisfaz uma mulher dessa, né? Você liga no Telha Norte, né? Alô, eu queria fazer um pedido. Porção de Telha e uma parede. A mulher vai comer aqui. Vai me divertir, né? Come aí, velho. Quebrar os dentes. Pra dar puta, né? Eu vou falar porque é muito caro, mano. Hoje em dia, o quarto do bebê é complexo. Ele é o preço de um carro, velho. É sério. Você tem que dar um carro pro seu bebê. Sem saber se ele é bom ou ruim. Você não sabe se é um bebê maligno. Mano, o quarto do bebê tem umas paradas que não precisa, velho. O quarto do bebê tem uma poltrona. Caso ele queira se sentar pra ler o jornal. Aí a mulherada fala. Não, mas essa é uma poltrona para amamentação. Ah, vai. Pra dar, você não precisou de poltrona. Deu na escada, velho. Amamenta no chão, mano. Fortalece a amizade aí, velho. Pô, tem câmera no quarto do bebê. Caso o bebê cometa um crime. É bom você vigiar. Você não sabe se é maligno, mano. E eu era um cara que eu não tava pronto pra ser pai, velho. Juro, um dia antes de nascer a minha filha, eu achei que minha mulher tava sussa, tava trocando ideia e tal. Viva. Aí eu tomei uma cervejinha. Fui deitar às quatro e meia da manhã pra dormir. Quatro e trinta e um. Minha mulher me cutucou. Falou, amor, é agora. Falei, mano, dorme. Falou, não, você não tá entendendo. Vai nascer agora. Falei, eu não tô pronto, velho. Juro, cheguei no hospital suando frio, assim. Enfermeira virou pra mim e falou, Ê, papai, vai querer assistir o parto? Eu falei, vou, vai passar aonde? Falou, mas é cesárea? Eu falei, não, Beatriz eu escolhi. Cesárea, putz, não me bosta. Falou, não, o senhor não entendeu. Vai ser parto normal? Falei, porra, é lógico, velho. Fazer um parto anormal na minha mina. Tirar da coxa, tipo Zeus. Faz seu trabalho direito aí, mulher. E eu tinha um preconceito muito bobo, que todo homem tem, velho. Mas eu tinha muito forte. Eu falava pra minha mulher, ó, vou ser pai e tal, mas não vou limpar o neném, mano. Estudei, desculpa, mano. Fiz faculdade, velho. Não vou limpar uma pessoa. Tá de sacanagem, mano. Aí você vê que isso é uma besteira, né, velho? Porque o bebê, ele nasce, mano. Ele nasce, ele mama olhando pra mãe. É uma relação de troca, de amor. Mas repara no pai nessa hora, velho. O pai tá avulso. O pai fica olhando do lado de fora, assim, aquilo. Dá vontade de falar, pô, posso entrar? Se o bebê pudesse falar, ele ia falar, não, me dá dinheiro e morre. Então, mano, o que sobra pro pai é a merda, velho. Eu limpo a minha filha, boto ela pra rotar. Minha filha não acha que eu sou o pai, acho que eu sou o banheiro dela. E como caga o neném, mano? É um patinho, né, velho? Comeu, cagou. O bagulho é embaçado, mano. Primeira semana eu achei que tava com problema. Sabe, primeira semana que nasce o neném, você tem que levar no pediatra. Aí vem minha filha na Sabesp. Falei, vamos instalar a rede de esgoto na criança. O bagulho tá louco aqui, mano. E vai fedendo durante o tempo, mano. E aí o bagulho é louco. É a prova de amor, mano. Vai fedendo muito, mas tá num nível que já não dá mais, mano. Tá ligado? Eu passei pelo berço da minha filha pra me despedir e eu ganhei uma moeda dentro. Falei, tem um mendigo aqui. Minha mulher viu a cena, ela falou, meu, cê é burro. Cê tá louco. Cê tem que trocar, Bia. Eu falei, eu sei. Vem podre. Vamos devolver. Cês viram que eu vou ser um bom pai, né? Na verdade, é lógico que não é isso que me deixa puto. É lógico que não é isso. O que me deixa puto é porque muda a sua rotina quando você vira pai. Então eu queria dar um conselho pra vocês que estão aqui hoje no show. Amigos, solteiros e solteiras. Se abracem, cara. Porque cês não vão mais se ver quando cês casarem. Não é só porque a sua mulher não quer. Também. Mas tipo, porque não tem assunto, tá ligado? O cara casado não tem assunto com o cara solteiro. Eu fui ligar pro amigo meu solteiro, que eu não via faz muito tempo assim, sabe? Fui puxar um assunto qualquer. Falei, e aí, mano, como é que cê tá? Beleza? Tipo, o que cê fez ontem? Aí o cara, porra, ontem eu fui numa balada, velho. Acabei me pegando uma mina. Dei carona pra prima. Comi as duas. Falei, ô, mano. Isso é vida, hein, mano. Ele falou, não, e do nada a mãe abriu a porta, velho. Falei, caralho, aí fudeu. Fudi mesmo, fudi as três. Falei, e você, o que cê fez ontem? Falei, pô, eu vi Peppa. Falei, o que? Peguei minha mulher, arregacei. Você não vai falar isso da sua mulher, né? Primeiro porque, né, falta de respeito. É a sua mulher, tá? Segundo porque é mentira. Esse tipo de amigo não existe mais, velho. Você não vê um velho falando putaria com o outro na rua, né? O velho falando, ontem eu peguei a velha de jeito. Bati com o pau na cara dela, vou deitar duros caralho, quebrei a bacia dessa velha. Rolava, parecia algodão doce. Agora você adquire novos amigos, que são amigos chatos. Que quem é pai e quem é mãe é chato pra cacete. Pai e mãe são espécies chatas, né, velho? Porque a mãe, quando ela vira mãe, ela se acha a melhor mãe do mundo, não tem isso. E quer aconselhar as outras mães. Mas é tudo a mesma merda. Eu conheço uma mãe que ela é muito chata, velho. Vocês devem conhecer uma mãe assim. Eu tenho vontade de socar as teta dela, sempre que eu vejo. Sabe a mãe que conta a vantagem da filha? Tudo que a filha dela faz é mais foda que a sua, sabe? Ela fala, ai, minha filha tem dois anos, já sabe ler e escrever. Falo, pô, por que que não te ensina, então? Mas o pai também é chato, velho. Uma vez eu tava com a minha mulher, num restaurante japonês. Eu, minha mulher, minha filha e um casal que eu não queria que estivesse lá, tá ligado? Mas a minha mulher é amiga deles. Deve ter alguém assim hoje aqui, que veio casais que vocês não queriam estar juntas. Então tinha esse casal lá no restaurante que eu não queria nem que eles estivessem vivos, tá ligado? E eles estavam lá, mano. E aí a minha filha tava brincando com o Hashi, né? O pauzinho do restaurante japonês e tal. Aí o cara nem me conhecia, eu juro. A primeira coisa que ele me falou foi, mano, toma cuidado com esse pauzinho, hein, velho. O filho do meu amigo tava brincando com esse pauzinho. Fiou no olho. Ficou cego. Falei, mano. Mereceu, velho. Moleque burro do caralho. Minha filha não é assim. Tá maluco. A gente fica muito puto, velho. A gente fica puto. Você não pode ver TV. Você não pode ver a sua programação normal. Isso acabou, velho. Agora você tem que ver a galinha pintadinha. Que é uma música do satanás. Porque pra fazer uma criança ficar quieta é só o demônio. Pra quem é solteiro e não sabe do que eu tô falando, é o seguinte, a galinha pintadinha. Quando você vê uma criança numa churrascaria com um iPad na mão, ela não tá no Excel fazendo planilha. Ela tá vendo a galinha pintadinha. E eu acho muito estranho, porque a minha filha não me respeita, mas respeita a galinha azul. A música escrota, mano. A música assim, a galinha pintadinha. E você não consegue cantar sem dançar, o que é uma característica do demônio. Eu odeio dançar, juro. A galinha pinta caralho. E o galo carijó. A galinha usa saia. E o galo paletó. Foda-se. Tá? É uma música muito triste, velho. A galinha ficou doente. E o galo nem ligou. Que filha da puta. Sua mulher tá doente, mano. Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. Os filhos da galinha foram levar ela no médico. Olha que família triste. Família sofrida. Família de Itaquera. É depois que você entende o porquê da música, né, mano? A música continua. O doutor era o peru. Ah! Você vai ver a mulher no peru, mano? Chamou o rei, caralho. A galinha pintadinha são as músicas bizarras, mano. Tem uma música que vocês devem conhecer. Quem é pai, quem é mãe, deve conhecer. Tem uma música escrota que é assim. Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Por quê? Tá tocando violão só, velho. Polícia de Osasco nessa porra. Tá preso, tá vendendo maconha nesse violão. As músicas muito escrotas, mano. É óbvio, né, mano? A gente aprende a ser pai, aprende a amar a nossa filha, né? O problema é um negócio que vem com a sua filha, mano. Sua mulher. Isso é embaçado, mano. É muito diferente, né? Na verdade, todo mundo tem problema um com o outro. O homem com a mulher, a mulher com o homem. O meu problema com a minha mulher, principal, assim, É que ela demora muito no banho, velho. Ela demora muito. Mas muito. Porque eu lembro quando eu era solteiro, Eu achava que a mulher era tipo um deus. Tá ligado? Que eu via ela sempre arrumada, cheirosa e tal. Vou dar um toque pra você que é solteiro. Dorme com esses demônios. Demora pra ficar bonita assim, mano. A minha mulher demora duas horas e meia no combo. Tomar banho, se arrumar e tudo. E o problema não é esse, velho. O problema é que depois de duas horas e meia, Ela sai do banho, vira pra mim e fala, Tô bonita. Eu falo, mano, É o mínimo. Duas horas e meia, velho. Dá pra você ter trazido uma mina do sul aqui. Aí eu vou lá no banho, Ver o que que tá acontecendo, né, mano? Se morreu, alguma coisa. Chuveiro tá desligado. Eu falo, o que que você tá fazendo aí? Eu tô passando creme. Pô, você é uma mulher ou um bolo? Não, mas agora eu vou ficar com cheiro de baunilha. Uma barata vai querer comer você. O homem é muito mais prático, velho. Eu vou entregar o jogo. Primeiro que o homem não toma banho. Só toma banho quando vai dar um cagão. E nem se limpa com papel, Porque sabe que tem o banho. Aí o que que ele faz? Com o mesmo sabonete, Ele lava o corpo, limpa a bunda e lava o rosto. Na mesma passada. Porque ele sabe que existe uma vida fora do banheiro. Essa hora os caras pensaram, mano, ele entregou nós. E as mina, meu, que nojo. Eu beijei o Elito hoje. Peguei merda de tabela. Pegou mesmo? Mas eu vou dizer, mano. Meu texto é machista, mas eu tenho uma filha mulher. Eu tenho uma mulher mulher também, mano. E eu aprendi que a mulher é um ser infinitamente superior ao homem. De verdade, mano. Eu consigo provar isso aqui. Eu duvido que tenha um homem aqui, por mais experiente que você seja, Que conseguiu abrir o sutiã de uma mulher em menos de uma hora. Porque não abre essa merda. Foi o pai das mina que construiu. Então você vai sair, mas vai levar essa merda amarrada. Você tenta abrir, parece um cofre de banco, né? 90 graus pra direita, 45 pra esquerda. O homem não abre por nada. E a mulher só se diverte, né? Ela fica... Quer ajuda? Claro que não, mano. Eu sou macho, eu já pisei na lua. Você acha que eu não vou abrir essa merdinha? Mas você não consegue abrir por nada. Aí o que o homem faz? Ele baixa pelo ombro mesmo, né? Ela fala, não, é que eu sou selvagem. Selvagem nada, é burro. O cara não consegue abrir, vai tentando. Aí o que a mulher faz? Ela prova que é mais inteligente. Ela pega depois de uma hora, com o dedo, de costas. Faz tu... Você fala, mano, como? Ela fala, agora vamos transar. Transar não, quero aprender. Me ensina, velho. A gente vai levar no banco, você vai abrir o cofre, a gente vai ficar rico. Esse é um dom que a mulher tem, né? Eu não vou ficar reclamando muito da minha mulher, só um pouquinho. Só um pouquinho, porque a minha mulher me salvou de algumas coisas também. Eu lembro que quando eu era solteiro, a minha vida já não estava indo muito bem. Entendeu? Porque a última vez que eu ia para a balada, já estava na moda do sertanejo, velho. As mulheres bonitas, hoje em dia, a galera solteira, infelizmente, estão na balada sertanejo. O que eu fazia? Pegava as gordas do rock, mano. Porque eu não me rendia a essa porcaria. Eu não gosto de sertanejo, vou explicar por quê. Porque os caras sempre cantam a mesma ideia. Os caras cantam que eles perderam uma mulher. E é sempre por uma razão do destino, a culpa nunca é deles, né? Aí você ouve o cara tocando, tipo... Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude voltar a viver. Falo, mano, que desespero. Faz uma dieta, gordo. Já viu o tamanho do cara que canta essa música? Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Que mulher exigente. Paguei um sushi pra mim, eu tô comendo até hoje. Que é isso? É o gaúcho gago, mano? Eu quero o tchu. Vai dar o cu, então. Que merda de música é essa, mano? O cara não sabe nem falar o que ele quer, né, mano? Quero o quê? Te conhecer, te dar uns pés, quero te mudo. É um aveseiro, maluco. Bicho louco, né, caralho? Isso não é música, mano. Eu gosto muito do rap nacional, velho. Eu amo rap no Brasil. E eu sou um cara que eu posso falar do rap, mano. Porque eu fui criado ali, velho. Tá aí, Bibi, caralho. Vários rolês aqui, no Iguatemi também. Shopping Morumbi, o caralho, mano. Três vezes pra Disney, quando era pequeno. Um mês na Europa, só pra ver colé. Morei um ano na Austrália pra aprender a surfar sem trabalhar, mano. Eu sei o que é dor. Sacanagem. Não, mas eu gosto muito do rap no Brasil, infelizmente, né, velho? Porque o rap é música de crítica e o Brasil é uma bosta. É por isso que o rap é tão foda no nosso país, né? Você vê, não existe um rap bom, tipo, na Suíça, né, mano? O cara vai cantar, mano, aqui... Tá tudo bem. Eu ganho bem, pô. Só tem gostosa. Minha mina é um tesão. E a sua também. Logo mais eu vou comer um chocolate melhor do mundo. Depois eu vou esquiar. Sipá. Tem funk na Suíça, né? Sou eu, bola de neve. Tá frio pra caralho. Fica em casa, velho. Não existe emoção na Suíça, também. A Suíça é um lugar que eu nunca quero ir na minha vida, porque não tem risco, não tem o que fazer, né, velho? Não tem o que fazer. Por isso que os caras inventaram o canivete suíço. É falta do que fazer, velho. Um dia o cara foi assaltar o outro com uma faquinha, né? Ele falou, quer saber, mano? Isso aqui vai ser um assalto. É isso que eu vou fazer com você agora. Ele lembrou, porra, peraí, já sou milionário. Ah, vamos abrir um vinho, né? Essa piada é muito boa, mano. Lá na Suíça, ela funciona pra caralho. A gente não pode falar mal do Brasil, né, velho? Porque só no Brasil existe uma coisa, todo mundo que viajou sabe, só no Brasil existe uma coisa que se chama calor humano. Não é verdade, mano? Calor humano, caralho. A gente só se abraça no Brasil porque não sabe se vai morrer amanhã. É por isso que você abraça a sua mãe antes de sair de casa. Você fala, tchau, mãe. Eu tô saindo. Talvez eu não volte. Vou passar em dia D, mano. Tem essa não, mala? Calor humano o quê, velho? Eu vou falar uma parada pra vocês, mano. É embaçado. A minha mulher também reclama bastante de mim. Mas tem coisa que acontece, né? Eu não sei se vocês perceberam que eu sou um cara um pouco mal-humorado. Vocês perceberam isso? Ah, o que é isso, né? É porque não, muita gente pensa, pô, o comediante é um cara feliz, não sei o quê. Eu sou muito mal-humorado. Eu não sei se é porque eu sou daqui de São Paulo, mas tem alguém que é assim, que acorda querendo matar todo mundo? Tem alguém? Vocês são assim também? Eu acordo puto da vida. Eu acordo puto da vida. Eu moro num prédio que é tipo um condomínio. Eu tenho uma síndica muito chata. Ela é chata, ela é feia também. Ela tem o cabelo enrolado assim, ela fez um alisamento. O cabelo dela parece uma chana de gorila. Ela é muito escrota. E tem um monte de velho chato no meu prédio, sabe? Então, quando eu acordo de manhã, eu penso, uma coisa que me deixa feliz é imaginar o meu prédio em chamas. Tem aquelas véias com as tetas derretendo. Isso me deixa feliz de manhã. Pra vocês terem ideia do nível do meu mau humor, depois eu melhoro, tá? Mas minha mulher não. Minha mulher já é uma pessoa mais feliz. Ela acorda, assim, ela abre a janela. Fala, nossa, que sol lindo. Eu falo, enfia no cu, cara. Eu não chego a falar, mas, porra, dá vontade, sabe? Do tamanho do estresse que eu sinto quando eu acordo. Eu acordo muito irritado. E só tem uma coisa que pode me salvar de manhã. Que melhora o meu humor. Um todinho. Eu juro que eu não tô fazendo merchan, velho. Eu gosto de tomar um todinho que é pra dar aquela cagada logo. Porque o todinho é pra isso, né, mano? Ele é tipo um cimento da merda. Ele junta tudo e pá. Active é o caralho. Vai no todinho, mano. Aí, o que que aconteceu, mano? Um dia eu abri a minha geladeira, eu acordei mais irritado que o normal, assim, sabe? Eu abri a minha geladeira, tinha um todinho light. Já tomaram o todinho light? Parece mijo de traveco. Eu posso falar porque eu já tomei. Falei, caralho. É muito ruim, velho. Eu sei que eu fiquei muito estressado. Eu virei pra minha mulher e falei, amor, que merda é essa, velho? Você tá louca, velho? Ela falou, não, é porque nós estamos de dieta. Falei, velho, quem decidiu isso aí, velho? A mulher agora toma decisões pra você. Filosofia de vida, tá ligado? Nós viramos budistas. Eu falei, caralho. Nós estamos de dieta, por quê? Ela falou, não, porque eu quero ficar com a barriga chapada. Falei, come maconha, mano. Mas não me bota um todinho light aí. Minha mulher reclama comigo também. Eu tenho vários defeitos. Um deles, que a minha mulher mais reclama, ela fala, meu, você fica muito tempo no videogame. Falei, o que eu posso fazer se o videogame é bem mais legal que a vida? Eu gosto muito do videogame. O videogame evolui. A vida, não. Eu só não gosto daquele videogame. Sabe aquele Nintendo Wii da vida, que você tem que levantar e se mexer? Tipo, você vai jogar tênis, aí você tem que fingir que você tá dando uma raquetada. Não, mano. Se eu quis jogar videogame, eu optei por ficar no sofá. Não me venha trazer amigos e diversão. Não é isso que eu escolhi pra esse momento. Agora, eu sou viciado, viciado no jogo, eu esqueço o nome, que o cara sai, como é que chama? Caralho, vem no DVD. O cara sai matando gente, roubando carro. Vida de corentiano. É GTA, que significa gaviões, tamo aí. Olha, eu quero dizer que eu posso falar isso com propriedade, porque o pai da minha mulher é da gaviões e ele é retardado. Sem brincadeira, o cara dá frango pra minha filha no churrasco, ele fala, olha a galinha pintadinha aqui, come. Juro que o cara faz isso. Não é piada. Ele dá linguiça pra ela, fala, come a pepa. Bicho louco da porra. A gente percebe que a gente vai envelhecendo, né, mano? Não é só porque você vira pai, é porque a tecnologia vai evoluindo e a gente não, né, velho? Eu descobri até a semana passada que eu não sabia usar o Waze. Sabe aquele aplicativo de trânsito, mano? Eu não sabia usar. Eu achava que aqueles bonequinhos que apareciam com toca e faca era ladrão. Porque, tipo, alguém tava avisando, tá ligado? Eu cheguei a desviar o caminho. Várias vezes. Aí um dia minha mulher se ligou, ela falou, meu, o que você tá fazendo? Não é por aí. Eu falei, tem seis ladrões aqui. Aí eu fui por Osasco. Ali eu fui assaltado, caralho. Eu sou meio assustado com essas tecnologias. Eu descobri que o dia mais assustador da minha vida foi o dia que eu descobri que existe a Bina, velho. Sabe a Bina, aquela porra? Porque ninguém avisou que ia chegar. Chegou, mano. Eu lembro que era domingo, chovendo, caindo raio em casa. Eu tava sozinho, eu liguei pra uma pizzaria. Falei, alô, por favor, eu queria pedir uma pizza. A mulher falou, o senhor mora na Rua Pedrosa Alvaringa, número 313, apartamento 63? Falei, mano. Moro. Agora eu sei onde é a pizzaria também. Eu vou aí e acabo com a sua vida. Você acha que você pode me ameaçar assim, mano? Vagabunda. E eu perguntei no começo, mano, eu perguntei no começo de onde vocês são, porque eu acho que a gente é muito maltratado em voo, velho. Aí vocês vão falar, puto, o cara vai falar de avião. Todo comediante fala de avião. É verdade, é porque é o nosso cotidiano, velho. A gente viaja muito, mano. E é muito legal isso, mas é foda. Porque, tipo, você paga mil reais numa passagem de avião, os caras servem pra comer amendoim, cereal e granola. Quer dizer, pra eles, se eu tô voando, eu sou um passarinho. É, tá no céu essa merda aí, mano. As companhias aéreas do Brasil não inspiram muita confiança também, né, mano? Eles pegam o Webjet. Essa merda não pousa, faz download. Pantanal, velho. Pantanal não tem avião, tem árvore, velho. Quem que é o piloto? É a Chita, essa merda? Trip, javoro de trip. Sempre cadendo um avião é desse tamanho, mano. Cheguei lá, o cara falou, toma a chave, você vai dirigindo. Falei, eu não sei, só cabe você, mano. Tanlinhas aéreas, mano. Eu tenho vergonha de voar de tan, porque as aeromoças são muito gostosas. Sempre que elas olham pro meu cinto, eles se mexem. Falo, desculpa aí, não deu pra segurar. E a Gol, linhas aéreas, né, mano? Que o dono deve ser judeu também, porque é o princípio da economia no mundo, juro. Se um dia existir um voo, sei lá, São Paulo, Israel, mano. É uma barra de cereal, velho. Você veio aqui pra voar, não pra comer. Juro, eu cheguei numa aeromoça da Gol uma vez. Falei, por favor, tem como você me dar mais um copo d'água? Ela, playboy do caralho, me bateu. Os caras são tão econômicos que desligam o motor no céu, pro avião em planando. Aí o piloto da Gol vê o avião da TAM passando, ele buzina pra aeromoça, né? Olha a gostosa, é! Quebra a asa da Webjet, é o motoboy do céu, sabe? Eu já peguei cada voo maluco, mano. Eu lembro uma época que eu era solteiro e feliz, que eu fui fazer um evento na ilha de Comandatuba. E era um evento legal e tal. E toda a galera que ia estar naquele evento tava no voo. E eu era solteirão e tal, falei, pô, vai ter uma festa, né? Fiquei reparando em quem tava naquele avião já, pra fazer os contatos. Entrei no avião, só tinha velho. Eu falei, mano, vai cair. Porque tava na hora de todo mundo, avião. Era muito velho reunido. Era tipo uma seta de Deus o avião. Excursão do Cocum, tá ligado? Era um moço, eu falo, pô, o trono do senhor tá? Eu falei, tô na 25, o velho falou, bingo! Uma hora o comissário falou, senhores passageiros, desliguem seus aparelhos. Uma senhora morreu do meu lado. E uma vez eu peguei um voo, mano, que tinha muita gente humilde no avião. E atrás de mim tinha um pai e um filho, que não é que eles nunca tinham andado de avião, eles nunca tinham andado de carro na vida. E eles estavam estressados por causa daquilo. E o pai tava tão nervoso, mano, que o avião correu. A hora que o avião decolou, o pai falou, Eita! E não é que essa porra voa mesmo. Falei, mano, se esse cara tinha dúvida. É o cara mais corajoso que eu conheço. Porque ele pagou pra ver, né, mano? Aí ele começou a explicar pro filho dele, Essa asa aqui, ela serve pra voar. Falei, porra, achei que ia remando, cara. O avião virava o Transformer, né? Coçava o saco, pá. Já caí em várias pegadinhas, mano. Uma vez falaram pra mim, Rabin, você tem que conhecer o paraíso no Brasil. Falei, velho, eu já conheço o metrô, mano. Falaram, não, vai pra Fernando de Noronha. E eu queria dizer pra vocês aqui, Não é muito bem o paraíso, porque o paraíso não pode ser tão caro, velho. É muito caro aquela merda. Meu avião pousou lá, Eu fiquei sabendo que eu tinha que pagar uma taxa de 140 reais pro Ibama. Falei, velho, o que que eu fiz pro Ibama? Os caras falaram, não, essa taxa aí que o senhor tá pagando é pra proteção das tartarugas. Falei, velho, Se precisar, eu protejo ela. Vou andando do lado. Se vier um polvo, eu dou uma bica. Precisa pagar isso tudo, né, mano? Aí eu pensei bem e falei, mano, quer saber? Eu vou proteger a tartaruga, mano. Porque a tartaruga é foda, mano. A tartaruga é um velho do mar, né? E ninguém quer o mal de uma tartaruga, pô. Só o Mario Bros. Eu gosto muito da tartaruga, velho. De verdade. Porque a tartaruga, ela se acha superior ao homem. E em alguns casos ela é mesmo, né, mano? Você vê, você chega perto da tartaruga, ela fala, Eu falo, mano, você tá, eu vi, você entrou dentro de você mesmo, mano. Não, não. Eu sou uma rocha. Acho fofinho isso, né? E eu sou, eu sou, eu sou um pouco paulista, assim, sabe? Então eu não sou muito ambientalista. Tem animal que eu acho que tem que morrer e foda-se. Tipo o penilongo, mano. Pra que que serve essa merda? O penilongo pica você, arranca o seu sangue, mano. O penilongo não satisfeito, ele vem dentro do seu ouvido, te acordar. Porra, abelha, velho. É abelha, mano. Se você comprar uma Coca-Cola e a abelha vê... Você perdeu a Coca-Cola. E ela é tão filha da puta que até Pepsi ela toma. Mas beleza, a abelha dá o mel em troca pra gente, né, mano? Então pode viver, abelha e tal. Mas a tartaruga eu acho o bicho foda, mano. Aí eu paguei pela proteção dela, mas já perdi uma grana ali, né, mano? Aí fui pegar o táxi pra ir até a pousada, que é um bug, né? Aí cheguei no cara, falei, ô, como é que faz aí pra ir até a pousada? O cara falou, olha aí, são cem reais e eu te levo. Falei, não, amigão, você entendeu errado. Eu não tô querendo comprar o seu bug. Quero chegar só até ali, velho. É tudo perto, mano. Caro pra cacete. Cheguei na minha pousada, era uma oca, velho. Era uma bosta a pousada. Quatrocentos reais a diária. Quatrocentos pau, velho. Caro pra cacete. Eu fui tomar um banho no negócio, pra vocês terem ideia. Tipo, não tinha sabonete nem shampoo no bagulho. Eu suava que nem um porco. Cheguei de toalha na recepção. Falei, e aí, quatrocentos, beleza? Custa colocar o sabonete? Ele falou, custa, quarenta reais. Você paga. Falei, meu amigo, você tá sabendo que sua pousada é uma bosta, velho? Ele falou, não, você tem que ver que aqui é pé da natureza. Eu falei, eu sei, tem uma iguana no meu quarto. Eu vou dormir, esse bicho vai morder minha bola. Eu vou morrer, mano. Parece que eu tô reclamando muito, mas foi a pior pousada que eu fiquei na minha vida, velho. Tinha uma caixinha de sugestões, assim, na saída, sabe? Eu escrevi, mano, fecha. Deixa ninguém voltar aí. E eu tava muito estressado, assim, aí um amigo meu falou, vamos pescar, mano. Falei, o quê? Pescar, velho, já tem no mercado essa merda. Falei, não, vamos pescar. Falei, não vou pescar, já é chato pra cacete você esperar sua namorada. Você vai esperar um peixe. Os caras falam, não, mas pescar é uma terapia. Que terapia é essa, né, velho? Você fala, porra, peixe, tô meio mal hoje, mano. E o peixe? Você fala, é, mano, você tá pior que eu. Vai morrer. Melhorei, né? Bizarro, mano. Aí eu tomei uma atitude imbecil, fui fazer um curso de mergulho pra mergulhar com tubarão. Que eu realizei esse meu sonho estúpido. Paguei 17 mil reais no curso. E fui fazer, né, mano? E era mais ou menos assim. Antes do mergulho, você assistia uma palestra do Ibama, tá ligado? Que era tipo um mergulhador contando as experiências dele de mergulho com tubarão. E vocês sabem como funciona, né, mano? Sempre no final de uma palestra, tem uma pessoa que não tem amigo, não tem família. Não vai pegar ninguém que tem dúvida. E esse cara tinha dúvida nas férias, em Fernando de Noronha. Numa palestra sobre tubarão. Todo mundo querendo ir embora, desgraçado, com dúvida, mano. Levantou a mão um gordão, nerd, de lá de trás, sabe? Ele era prolixo, ele não conseguia chegar onde ele queria. Levantou a mão e falou, opa! O gordo cansa só de levantar a mão. Desculpa incomodar. Tem uma dúvida aí, né? Pairando pelo ar. Bom, primeiro eu queria dizer que pra mim é uma grande honra estar aqui em Doronha. Lugar muito bonito. Abençoado por Deus. Vim sozinho. Minha mulher tá em Vegas. Com as amigas. Fazendo compras. Tô aí. Disposto a novas amizades. O cara ficou bravo. Falou, gordo, pergunta logo. A gente quer ir embora. O gordo ficou bravo. Um pouco de respeito é bom. Às vezes a minha dúvida pode ser a sua. Então, vamos se ouvir. Vamos se respeitar. Quer respeito? Se dê o respeito. Posso? Vamos lá. Vamos lá. Bestre, né? Sei que eu posso te chamar assim. Se um tubarão. Mas digamos, do nada. De graça, né? Resolve me atacar. O que que eu faço? Falei, mano, chora, velho. Aí o outro falou. Não, não. Se o tubarão vier te atacar, finge de morto. Porque daqui a cinco segundos você vai estar, velho. Aí o outro mandou aquela lenda lá que vocês conhecem. Não, se o tubarão vier te atacar, dá um soco no nariz dele. Pô, mas dentro da água, velho. Imagina o tubarão ouvindo você. Eu já sei o que fazer. Eu vi no Discovery, mano. Tubarão comendo o seu ombro, né? Acho que foi o tubarão que falou isso aí. Avisa pra bater no meu nariz. E aí, beleza, mano. Eu fui mergulhar e era isso que eu queria falar pra vocês, mano. Mergulha. Por mais que você viaje o mundo, mano, você tem que mergulhar. Que é só aí que você sai do seu planeta. É muito gostoso, mano. Eu lembro que eu pulei no mar e a minha vida mudou. Pulei no mar e o bagulho, mano... Eu olhava e eu falava, olha, mano. O bagulho é azul. E não tem nada. Aí eu relaxei, assim. Mijei. Aí no que eu mijava eu vi o gordão descendo. Meu xixi subia. E entrava no canto da boca dele. Falei, mano, hoje é o dia mais feliz da minha vida. E o gordão, tem gosto de fandangos essa água? Eu comecei a nadar pra ver o que tinha no bagulho, mano. Aí eu vi um coral, pela primeira vez na minha vida. Falei, olha, mano. Um coral. Que bosta. Aí eu vi um peixe palhaço. Falei, conta uma piada, cuzão. Aí eu vi a tartaruga. Falei, vai pro inferno você que você é cara, hein, mano. Tartaruga, eu não tô aqui. Eu sou uma rocha. Aí eu vi um polvo. Falei, um polvo. Quantas punhetas você bate por dia? Juro, nunca me distraí olhando esses bichos, mano. Passou um tubarão embaixo de mim. Falei, puta que pariu. Eu tô fazendo essa merda, velho. Por que não é que o tubarão veio na minha casa? Eu fui na casa dele trocar ideia, né, mano. Podia morrer. Eu queria estar em qualquer lugar. Até em Osasco, tá ligado? Eu tava lá, mano. Com o cu na mão. E aí, pra minha sorte, o tubarão desencanou de mim. Deve ter olhado pra mim e falado, que bosta. Sei lá. Ele deitou na areia e estacionou, assim. Parecia a nave da Xuxa. E aí eu tomei uma atitude muito imbecil. Fui bater uma foto dele de perto. Porque eu cabulava todas as aulas de física. Eu esqueci que na água tem um empuxo, né. É o deslocamento da água. Eu descobri isso na prática. Eu dei duas braçadas pra perto do tubarão. Quando eu parei no ângulo da foto, eu vi a água continuando. Falei, o que você tá fazendo, água? A água bateu na areia, assim. Voou um grão no olho dele. Ele ficou puto. A hora que eu fui bater a foto, mano, o tubarão virou e falou, mano, tem que pagar aqui também. Noronha é caro pra caralho, velho. Não vai pra lá, mano. Não vai pra lá, mano. Eu vou falar pra vocês. Agora eu tô gostando muito do MMA, né, velho. É um esporte muito bacana. Eu só acho um pouco violento. Poderia ser mais, né, mano. Os caras podiam distribuir uma serra elétrica, um bagulho. Sacanagem. Eu gosto muito do esporte, só que tem um problema. Eu vejo com a minha mulher e ela faz umas perguntas, mano. No meio da luta. A luta tá rolando, ela olha e ela fala, mas por que que eles estão brigando? Falei, então, mano. Porque é uma luta. Mas por que que eles não fazem as pazes? Falei, então, eles não estão bravos um com o outro. É só uma luta. Ai, 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 mas o supercílio do outro já tá todo aberto, hum. Por que que o outro continua batendo no mesmo lugar? Vai machucar mais. Eu falo que é uma luta, mano. Nossa, hum. Por que que você tá bravo comigo, hum? Por que que a gente ainda é casado, hum? Falo, mano, é uma luta, velho. Tamo na batalha aqui. Sempre gosto de finalizar falando uma coisa aqui, ó. Galera de Osasco, Itaquera, o caralho, mano. É tudo piada, é brincadeira. Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo. A gente aqui na Comédia só tenta divertir, entendeu? Menos vocês. Tô brincando. Mas é tudo piada. Eu odeio violência, mano. Quero dizer, deixar bem claro. Só tem uma coisa que me faria partir pra violência. Que é a mesma coisa que faria qualquer homem brigar, ou mulher também. Se alguém mexer com quem tá com a gente, né, velho? Alguém mexer com a sua mulher, com o seu homem. Só que não é qualquer cara que vai mexer com a sua mulher. São só os caras que podem mexer. Tô falando daqueles caras grandes que não deviam existir. Se você é homem, você sabe. Os caras só deviam crescer até nós. Não tem por que passar, velho. E um dia eu tava no bar com a minha mulher e chegaram os caras muito grandes. Uma grande pra caceta, velho. Tipo, juro, nível minotauro, Anderson Silva. Gigante. Eu vi os caras chegando, eu tava de costas, tá ligado? Tava conversando com a minha mulher aqui e falei, mano, chegou. E aí eu percebi que a minha mulher tapou o decote dela. Aí eu falei, o que que aconteceu aí, amor? Ela falou, eles tão olhando pra mim. Aí eu falei, você tem certeza? Aí ela falou, aham. Aí eu falei, desencana essas coisas. Porque, mulherada, se algum dia um homem maior que o seu marido olhar pra vocês, não fala pra ele, mano. Guarda pra você. Senão você faz com que nós, homens, sejamos aquilo que a gente não é. Que é homem mesmo. A minha mulher fez uma cagada. Ela falou a verdade pra mim. Ela virou pra mim e falou, ele piscou pra mim. Aí quando eu conto essa história, ninguém acredita, tá ligado? Porque quem tá aqui na frente, tá vendo? Eu sou baixinho e tal, não faço nenhuma luta. Os caras eram gigantes. E eu juro por Deus que é verdade essa história. Os caras eram muito grandes, mano. Muito grandes. Não é porque eu sou corajoso, é porque todo homem é louco. De ciúme, não é verdade, mano? Meu, os caras eram gigantescos. Apagou a luz, velho. Eu só via sangue na minha frente. Aê, aê, ô seu bosta. Você mesmo, você que tá com esse maluco aí que te come, caralho. Você não tá vendo que ela tá comigo, não? Você não tem respeito. Saia andando do bar agora, os dois. Senão eu vou matar, mano. Sumemos, seus cuzão. Pensei. Mas aí os caras não paravam de olhar, mano. O sangue me subiu. Eu tive que partir pra ação física, mano. Fui embora. Deixei ela lá, mano. Se eu vou viajar, minha filha é desses caras aí, mano. Vou criar, foda-se. Gente, muito obrigado. É só isso aí. São Paulo, vocês são foda. Obrigado. Valeu demais. Que isso? Obrigado, obrigado, obrigado. Olha aí, mano. Que isso, mano. Vocês acham que eu vou chorar, velho? Tu vai no cu. Que isso, mano. 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 Que isso, mano.